A quinta leitura da Parashah de Devarim, Moshe continuou seu relato e disse a Shem pra mim, dizendo o seguinte, basta pra vocês ficarem cercando essa montanha, vão para o norte. Ou seja, vocês devem ir pro lado do leste, do sul ao norte, olhando pro norte. Então eles estão andando o lado leste, quer dizer, se eu estou subindo aqui pelo sul ao norte, eu estou passando pelo lado leste. Como está escrito, vai, vou me zrar-shemes do leste do céu, ou seja, eles passaram por esse lado, o lado direito da terra de Israel. E o povo se deve ordenar dizendo, vocês vão passar na área dos irmãos de vocês, filhos de Esav, que estão em Seir, vocês devem temer dele e se guardar muito. Como assim guardar, temer de quê? De não fazer briga com eles, porque não era ordem divina conquistar aquele espaço. Não briguem com eles, porque não vou dar pra vocês, a terra deles, até passar a planta do pé, até pisar, porque é herdado pra Esav, é uma herança pra Esav, eu dei um monte Seir. O que quer dizer até pisar a planta do pé? Ou seja, nem passar eu não vou deixar se eles não deixarem. Vocês têm que pedir permissão até pra passar. Outra explicação pelo Midrash, por enquanto esse monte não é de vocês, até que vai vir um dia que vai pisar o pé no monte Zeitim, quando está escrito sobre Mashiach, ele vai pisar no monte. Aí sim, realmente vai ser pra vocês. A herança pra Esav de Avraham. Dez povos eu dei pra Avraham. Sete pra vocês, Ikenik, Nizik, Admoni, são os povos de Amon, Moab e Seir. Então um foi pra Esav, que seria o de Seir, e dois pros filhos de Lot, que também tinha algum parentejo com Avraham, que Amon e Moab são dois povos que saíram das filhas de Lot. Pela recompensa que ele foi com Avraham pro Egito e ficou quieto quando ele falava sobre a esposa que era irmã, então considerou como um filho. É impressionante como uma coisa tão pequena recebeu uma recompensa, e um país, uma terra inteira, imagina quantas mitzotas que a gente tem esforço pra fazer, quanto que vale a recompensa. Comida vocês devem comprar deles com dinheiro, ou seja, comprar pra valer e vocês vão poder comer, e até água vocês devem comprar pra poder beber. Tichru é uma linguagem de compra, que a gente encontra em vários lugares, e assim é usado essa linguagem próxima ao mar. Mechirá chamam de Kirá, que é comprar ou vender, é a negociação de maneira geral. Que Hashem te abençoa com todos os atos da tua mão, ele sabe o teu caminho nesse deserto grande, 40 anos que Deus tá contigo, não faltou nada. Então não sejam mal agradecidos mostrando como se fossem pobres, sem mostrar pros filhos de Isav, seus primos, que vocês realmente são ricos, e tem tudo que Hashem cuida de vocês. Então por conta disso a gente passou de próximo dos nossos irmãos, os filhos de Isav, que estão em Seir, que não deixou passar, do caminho da Aravada pra Anísia, de Eilat, de Etziongáver, e passamos pro caminho do deserto de Moab, ou seja, fomos mais pro norte, já que não poderia passar por ali, fomos mais subindo, passando por esse lado leste da terra de Israel. E disse Hashem para mim, Não oprima Moab e não trave com eles guerra, porque eu não vou dar da terra deles herança pra vocês, porque pros filhos de Lot eu dei o país ar como Eruxá como herança. Na verdade só foi proibido a guerra em si, mas podiam assustar e eles apareciam armados, por isso tá escrito que Moab ficou com medo, porque eles podiam e estavam pegando despojo, etc. Mas nos filhos de Amon, tá escrito Atitgarbam, Atitgarbam, não Atitgarbam milhamah, não brigue com eles, não faça nada. Nada, por quê? Por conta da descrição da mãe deles, que ela não divulgou essa questão que ela teve relação com o pai, igual como a primogênita fez. As duas filhas de Lot tiveram uma situação com o pai, e uma deu o nome de Moab, quer dizer, Meab, que saiu do pai, e a outra chamou de Amon, que é do povo. Foi muito mais discreta, e olha que impressionante, um ato bom, um ato sinulto, uma descrição, impactou um povo todo, um país todo. Ar é o nome do país. Os Emim moravam lá antes, um povo grande e muito alto como os gigantes. Você acha que a terra de Erefaim que eu dei pra Abraham, porque os Emim, que era o povo de Erefaim, moravam lá? Mas não, porque esses Erefaim eu expulsei por conta de Lot, e agora os descendentes de Lot que estão morando ali. Os Erefaim também são considerados como gigantes, e os Moabim chamavam eles de Emim, quer dizer que davam medos. Eles eram considerados como muitos gigantes, que são os Anakim, que são chamados de Erefaim, porque quem via eles, a mão ficava fraca, ficava arafê, se tremia de medo. Emim também vem de Emak, o temor que era colocado sobre as criaturas. E a mesma coisa, em Seir estavam os Rorim, que era outro povo, mas Hashem tirou os Rorim para colocar os filhos de Issavo. Em Seir estavam os Rorim, antes, mas os filhos de Issavo, expulsaram eles e exterminaram eles, e estão habitando no lugar deles, exatamente como Israel fez para a terra, que é a herança que Hashem deu para eles, que expulsou os sete povos. Irachum não gosta de presente, ou seja, eu dei força para eles expulsarem sempre o Rorim. Agora vocês devem levantar e passar o córrego de Zárede, e a gente passou o córrego de Zárede, e os dias que a gente andou, Dica Desbanéa, até que a gente passou na Arrasada, ou seja, desde a época que mandou os espiões, até aqui já se aproximando da entrada para a terra de Israel, foi 38 anos, até acabar toda essa geração, as pessoas da guerra, naquela de 20, 60 anos, que eles faleceram de dentro da Marrané, como Hashem tinha jurado que ninguém daqueles homens iam entrar na terra de Israel, e também a mão de Hashem estava neles para assustá-los de dentro do campo e tirar eles de lá até serem exterminados. A mão de Deus fez para apressar que dentro de 40 anos faleceram logo toda essa geração para não causar que os filhos fiquem mais tempo no deserto. Então Deus fez uma pressa, uma maneira de eles morrerem em 40 anos. E quando acabou todas aquelas pessoas morrendo dentro do povo, aquelas pessoas de 20, 60 anos, homens que pecaram, etc, etc, dos pecados dos espiões, então Hashem disse para mim, quando terminou, quando faleceu, toda essa geração, aí vai da beira, e Hashem falou. Mas desde que foi mandado os espiões até aqui, não usava a expressão vai da beira, e sim vai homer, para te falar que esses 38 anos que o povo estava como se fosse excomungado, o dito de Hashem para Moshe não foi unificado de uma maneira de carinho, face a face e mais consciente. Porque toda a xerriná presença divina que vem para os profetas, vem por conta do povo. Então se o povo está pecando, o próprio profeta também não ganha a profecia de uma maneira tão forte. os homens da guerra, como assim? Os homens que vão para a guerra, ou seja, de 20 anos para cima. Então você está passando hoje a área de Moab, a país de Ar, e a gente sabe que de novo estavam subindo, a gente vê que a terra de Amon ficava mais para o lado do norte, então você vai se aproximar para o Amon, como já vejo, você vai se aproximar da terra de Amon, você não pode oprimi-los, não pode fazer nenhum tipo de briga, nem assustar, como a gente falou, porque eu dei como herança para os filhos de Lot, a cidade, a país de Amon. A terra de Amon também é considerada como a terra de Refaim, porque os Refaim moravam lá antes, e os Amonim chamavam eles de Zamozumim, ou seja, também é considerado como uma terra dos Refaim, porque eles moravam lá antes, mas não é essa terra que eu dei para Abraham. um povo grande, numeroso e alto, como os gigantes, que Hashem exterminou eles por conta do povo de Amon, e eles expulsaram eles de lá e habitavam aquele lugar em troca deles. Exatamente como ele fez para os filhos de Isav, que estão no Monte Sair, que Hashem exterminou o Rori por conta deles, e eles expulsaram eles e ficaram lá até os dias de hoje. E os Avim, que estão sentados em Hatserim até Asa, e os Kaftorim, que saíram de Kaftor, também foram exterminados e eles ficaram no lugar deles. Ou seja, Avim era do povo de Plistim, que é considerado junto no livro de Oshua, quando fala os cinco ministros de Plistim, fala lá o Asati, o Asdodi, o Giti, e etc., e cita lá o Avim. Por conta do juramento que Abraham jurou para Aviméler e não podiam conquistar daquela terra, não podiam tirar a terra dele. E o que Hashem fez? Trouxe os Kaftorim para exterminá-los e ficar no lugar deles, e aí depois disso já estava liberado para os judeus conquistarem aquela terra. Então, levantem, viagem, vamos passar o Corrego do Anon, veja que eu dei na sua mão o Sihon, rei de Lisboa, eu mori a sua terra, começa a fazer posse dela e fazer guerra com ele. Esse dia eu vou começar a dar o teu medo e teu temor sobre a face dos povos embaixo de todo o céu, que vão escutar a tua notícia, vão escutar sobre você e vão tristremecer e ficar com medo de perante você. Tahrad Kuloshemayim embaixo de todo o céu, como assim? Vem lembrar que o sol foi parado para Moshe no dia da guerra de Og e ficou conhecido. Tahrad Kuloshemayim todo mundo soube. E eu mandei emissários do deserto antigo para Sihon, rei de Lisboa, com palavras de paz, como sempre era a ordem. Primeiro avisava de maneira de paz e se não aceitavam, aí que entrava em guerra. O que quer dizer Midbar Kedemot, do deserto de antes, de antigo? Por mais que Hashem não tinha ordenado ele claramente a abrir e falar em assunto de paz com Sihon, eu aprendi do deserto de Sinai, da Torá, que ela vem antes do mundo, quando a Kujbaruchu veio dar para o povo de Israel. Ele primeiro foi nos outros povos, para Issa, para Ismael, e ele sabia que eles não iam receber. Mesmo assim, ele tentou falar em paz. Mesma coisa, eu vou lá falar com Sihon em paz. Outra explicação, o Midbar Kedemot, eu aprendi de você, Hashem, que você veio antes do mundo, que você simplesmente podia mandar um raio e queimar todos os egípcios. Você me mandou para falar com o faraó, etc., com calma, por mais que Hashem já sabia o que ia acontecer. Então, a mensagem que Moshe mandou para Sihon, eu vou passar na tua terra, vou seguir no caminho, não vou desviar direita e esquerda, não vou incomodar, eu vou comprar com dinheiro, comida e água também, eu vou comprar, você me dá água para eu beber, eu só quero passar para entrar na terra de Israel. Assim como fizeram para mim os filhos de Issa, que estão em Seir, os Moavim, que estão em Yara, até que eu vou passar o Rio Jordão para a terra que Hashem nos deu. Como assim, como fizeram Issa e Seir? Issa, os Moavim não deixaram o povo passar. Não em relação a deixar passar, isso em relação a vender água e comida, isso eles sim venderam. Até que eu vou passar o Iarden, ou seja, eu só quero passar pela tua terra para poder chegar a passar o Rio Jordão e passar para a terra que Hashem nos deu. Mas, Sihon não quis deixar a gente passar porque Hashem endureceu o seu espírito e deu coragem no seu coração para entregar ele na tua mão como o dia de hoje. Música